R.D.Z.N. Design. Inovação e qualidade. Uma doidona tentando me vergonhar Olha só, eu sou da boca, pra isso não vou ligar Que antes nós não tinha nada e ninguém dava moral E agora que o trem voltou e vocês todas querem julgar Mas agora não dá Exclusividade tem nome? Tem, gente, hein? Argel SC, não tem igual Joga essa xeraca no meu fuzil de luneto Bom dia, só faixa preta Joga essa xeraca no meu fuzil de luneto Bom dia, só faixa preta Tapa do de xxxx Que dominou a cidade inteira Bom dia, 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 bom dia… Mixagens e produções By Benjen Argel SC Não vou te prometer amor, mas prometo a foda boa, quem mandou se envolver, os menor vida louca É o Benjen, Argel SC, então pode dar-lhe que não embola Não vou te prometer amor, mas prometo a foda boa, quem mandou se envolver, os menor vida louca O teu pai fala que não, com a jota fala que sim, não brota na favela pra por mais sentar um pouco Não vou te prometer amor, mas prometo a foda boa, quem mandou se envolver, os menor vida louca O teu pai fala que não, com a jota fala que sim, não brota na favela pra por mais sentar um pouco RDZN Design, Inovação e Qualidade O Fera Tem Nome O Fera Tem Nome ARGEL ESC ARGEL SC ARGEL ESC ARGEL ESC ARRASTA ESSA PLACA, CACHORRA ZAPADINHA ARGEL ESC ARGEL ESC ARGEL ESC Mais um mês, saí, perdeu, viste, fodeu, fodeu, fodeu.